E aí galerinha beleza beleza tá piscando tá gravando moto filmadores o carro falando aí diretamente de Londres na Inglaterra desfilando na passarela então galerinha é o seguinte obrigado aí a todos os telespectadores do canal todos os seguidores a quem tá conhecendo o canal aí agora meu nome é rafael moro em londres na inglaterra sou de goiânia goiás mais um imigrante aqui na terra da titia bet o trânsito aqui na contramão não se assuste vou tentar andar mais devagar possível para que você não fique tonto então galera hoje o tempo tá nublado e tá muito complicado andar aqui em londres porque tá tendo greve nos metrô é tá tendo greve tá achando que é só ir no brasil que tem greve né não que nós o sistema também é feio a galera tá chorando tá piano fino por um aumento aqui entendeu só as coisas só aumenta só aumenta no mercado preço tudo tá mais caro né então a galera não tá aguentando salário tá baixo mas eu creio que o maior motivo da greve dos metrô seja o mesmo motivo do passado na que teve há um pouco tempo atrás que a questão dele está eliminando as pessoas que trabalham dentro das estações é tipo nos caixas sabe onde vende vendia tickets tal que você chegava na estação para comprar os tickets você tinha a opção de comprar ou pela máquina ou pelo caixa né pelo caixa aí essas pessoas estão sendo trocadas por máquinas que dá um alô para o brother dá um alô para a galerinha ebra o traque hoje tá pesado tá foda não tá é tô contando aqui agora que o motivo que você vai aparecer lá depois você chega no canal lá abração em é galera esse é mais um motoboy amigão meu aqui nós assim conhecia pela rua e né toda hora se encontra tal ele também entrega sangue uma hora vou fazer um vídeo trocando idéia com meu chegado aí da rua e os cachorro louco de londres tem bastante conheci muita gente assim nem às vezes nem seu nome entendeu igual ele aí por exemplo não sei o nome dele mas é a gente se identifica assim o carinha da motinha azul da 300 o tal da moto tal então você viu que ele falou aí que o trânsito hoje está ferrado esses strike esses strike que ele fala é a greve né então galera o que eu tava dizendo então essas pessoas que trabalham dentro das estações são estão sendo trocadas por máquinas né tecnologia está chegando então é tá tirando o trabalho das pessoas aí um um modo de manifestação né estão fazendo essas greve e para embalar também já está aproveitando e pedindo aumento né mas é isso aí ó nós estamos fazendo esse vídeo os nervosos aqui não só pra falar disso só tô só comunicando vocês que às vezes vocês vão ver eu nesse vídeo aqui meio engarrafado no trânsito vocês já vão ter a noção e quando eu tiver um tempo livre assim um espaço aberto eu vou acelerar a magrela o mais que eu posso ai carai fechou o sinalzão para ver se eu ganho um tempo né eu tô fazendo um trabalho que eu tenho tempo para coletar e tempo para entregar então tá tá foda tá foda então galerinha agora né uns 15 minutos atrás se eu tivesse gravando vocês ia ver eu levando uma comida de rabo da polícia o que que eu fiz de errado o negócio é o seguinte aqui está com a mania agora de andar com a cavalaria aí para cima e para baixo entendeu tipo polícia mesmo andando de cavalo para cima e para baixo e tipo eu não sei qual que é a função na verdade desse policial porque cara os caras se tiver alguma coisa errada para descer aquele cavalo de 2 metros de altura rapaz eu quero ver o que que vai fazer impedir alguma coisa assim que tiver acontecendo eles não vai impedir né creio que seja mais para tradição aqui da inglaterra alguma coisa assim eles andam em dupla tipo um homem uma mulher ou duas mulheres enfim tava ali andando assim eu me deparo com a fila de carro né galera como eu tô de moto peguei entrei no corredor e tava indo eu achei estranho porque eu olhei assim né para o lado assim eu vi lá na frente limpo falei mas será que está segurando o trânsito aqui e foi acelerando né mas que eu passei na frente do último carro tava lá né os policial andando na calma do caramba senhora na tranquilidade toca eu falei ai meu deus do céu eu sei que não pode sabe eu sei que você é proibido ultrapassar eles a não ser que eles te dão sinal para passar só que aconteceu a moto assusta muito o cavalo cara eu cheguei assim na frente do carro mas que eu vi eu freiei o cavalo já deu uma uma balanceada é o cavalo eu meio para trás assim aí o policial olhou assustado para trás e fez sinal para mim assim com a mão assim ó tipo a mim parar né e eu pensei que ele tava autorizando eu a passar entendeu confundiu a minha cabeça porque tipo não que ele olhou para trás ele não fez uma cara assim de nervoso e na área fez uma cara de tranquilo então foi assim ah então beleza né e os carros tava ali tudo esperando já um tempão eu falei assim a já é porque ele tá vendo que o trânsito engarrafado ele vai deixar mais passar agora né porque se você passa sem ele saber cara de cavalo assusta é fora né mano os cara pega essa placa aí pode fuder se assustar eles agora se ele viu que você tá ali ele tá fazendo sinal para você aí ele já vai tá preparado para coordenar o cavalo ali né então que que aconteceu o cara botou a mãozinha assim o cavalo assim né ó tá com isso enfiando o carro ali cara fez com a mão assim para mim assim ó tipo assim falei assim ó beleza acelerei a magrela doido a bichinha rujo rapaz esses cavalos saiu patinando um em cima do outro o outro que ele erguei as pernas da frente assim aí eu ele retrovisou o cara apitou uma pitinho para mim assim fez sinal para não parar né eu não tava muito longe não porque minha motinha é 125 então ela não arranca tão rápido ela só faz barulho nunca arranquei a moto assim ele mandou parar eu falei ixi mas eu fiz o sinal assim que que foi aí você não sabe o que que é esse sinal que significa não aí eu fui falei go ahead né tipo vai em frente ele não aí um olhou para o outro bravo aí esse começou falar lá eu pedi desculpa né foi ó desculpa tal não sabia eu pensei que você tava mandando eu ir tal perdão não era minha intenção você tem que ser humilde né galerinha aí o policial falou vaza 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 vai embora meia e ficou nervoso né são bem educado aqui mas nesse ponto cara levou um susto né meu aí tipo se eu tivesse gravando ia ser uma cena engraçada vocês conhecerem um pouco mais como é que tá fazendo aqui então aprende a lição né quem tiver andando aqui de moto carro não ultrapassa não velho que senão você vai levar uma comida de rabo eu já sabia que não podia mas porém eu achei que ele tava me autorizando né mas é isso aí hoje é terça-feira hoje amanhã vai ter a greve né dos metrô vamos ver o que vai virar eu tô com uma lista de salva aqui debaixo do banco eu tô querendo arranjar um jeito de mandar o salto para a galera e não tô tendo tempo não tô tendo tempo de jeito nenhum final de semana tava chovendo aqui eu tava com a intenção de ir na oficina né dá dá um grauzinho na moto e na volta passar lá tá na no ponto turístico ali tal eles vão inaugurar aqui uma estátua galera olha que bacana cheio de polícia está coberta ali a estátua e lá a polícia lá tem cheio de gente importante aqui será que ela tá falando ao príncipe príncipe albert ele nasceu 1819 morreu em 1861 isso aí ó vai inaugurar mais uma estatueta aqui na na set of london bacana né provavelmente vai vir televisão aí fazer todo o registro só que o canalzinho moto filmadores o ca já pegou os bastidores é isso aí tá vendo galerinha tudo 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 aqui no canal acontece aqui no canal do moto filmadores o carro a nossa senhora meu deus esse taxista aqui esse carro desse cara aqui tá fumando mais só falta jogar sinuca que tá pior que é meu deus do céu só falta jogar sinuca agora fumar já sabe vou sair de trás dele que não aguenta não faz mal para o pulmão pior que esses carros engana a gente porque é o seguinte esses taxis cara é eles entra anos saindo ele está sempre o mesmo modelo mas eles mantém o mesmo modelo mesmo design a mesma coisa né só que ele sempre está saindo taxis novos tipo tem taxis 2014 que você olha nele de longe assim às vezes ele tá meio sujo você pensa que ele é velho pra caralho mas não é ele é já é táxi já novo ou seja entendeu tipo se engano aí tipo esse aqui tava limpinha ali eu pensei que era até novo carro carro em velho pra caralho fumando mais do que puta mas enfim voltando ao assunto dos salves eu queria fazer um salve especial de mil seguidores no canal em um ponto turístico pra galera tá tá ligado um trem mais planejado tá um background bacana o big bang ou a london line só que o cara tá tá quase impossível mês de semana não tô tendo tempo e final de semana eu tô muito ocupado tá busy pra caralho policia ali só na retaguarda só esperando então o que é que eu vou fazer eu pus a lista aqui debaixo do banco deixa eu ver quantos minutos esse vídeo aqui andando assim nessa tremedeira não dá pra ver nada não eu vou chegar lá eu vou ler a lista tá ligado só com os nomes mesmo vou fazer nada demais vou só dar um um alô pra galera dizer o nome do pessoal aí que tá sempre participando na fanpage no canal comentando no canal e quando der um tempo bacana eu vou tá reforçando esse salve entendeu num lugar bacana aqui ó seria bom se eu parasse aqui agora e desse um salvo aqui em frente essa é só que o problema é que eu tô em cima da hora já não tem tempo de parar aqui eu tenho 15 minutos pra chegar lá no hospital e pegar o próximo remédio o xiii o bicicleteiro filha da puta cara você viu acertou ele a cara desculpa aí pessoal só tem um palavrão aí beleza o bicicleteiro ali mandou um salve pra nós então galera seria bom mas eu tenho a próxima remessa de sangue pra pegar ali daqui 15 minutos então o que que eu tô pensando em fazer eu vou chegar lá no hospital agora vou pegar essa lista de salves beleza e vou ler a lista pra vocês mandar um salve um alô pra galera e quando der um tempo eu vou voltar num ponto turístico fazer um vídeo bacana agradecimento especial eu tô esperando os adesivos e as camisetas chegar assim que chegar as camisetas eu vou nesse nessa próxima lista de salvo vou tá sorteando também vou arrumar um esqueminha bacana pra sortear essas camisetas porque cara tem comigo que eu posso fazer pra vocês é isso né você está aí sempre acompanhando o canal dando aquela força divulgando o canal cresceu de um jeito que eu tô encabulado nossa tipo eu tô feliz demais bom demais então é isso volta comigo lá do hospital não vou gravar até chegar lá não porque senão vai ficar muito cumprido o vídeo beleza volto lá com a lista de salve e já quero deixar bem claro pessoal que é o seguinte essa lista de salve foi com o tempo eu fui anotando os nomes aqui então se eu deixei de falar algum nome você não fique chateado se você fala o cara te esqueceu de mandar um salve pra mim ele deveria ter mandado um salve pra mim então se você achar que eu esqueci seu nome cara você me perdoa não foi intenção é porque muita gente é a correria nossa que é demais não dá tempo pra às vezes passa despercebido entendeu então já deixo bem claro você que não teve o nome na lista aqui por favor deixe no comentário aqui desse vídeo fala pô Rafa você esqueceu meu nome manda um like o próximo vídeo que eu fizer eu estarei com certeza mandando o seu salve garantido com desculpas ainda pra você beleza? então volta comigo lá do London Bridge Hospital é nóis então galerinha como prometido já cheguei aqui no hospital só que teve um probleminha eu cheguei em cima da hora então aguenta aí comigo eu vou lá embaixo vou pegar o sangue lá porque uma vez eu coletando lá eles pensam que eu já fui né então eu vou lá rapidão coleto o sangue volto aqui pra cima pego a lista que já tá aqui opa a lista tá aqui no meu bolso não é possível que eu esqueci em casa a lista de salve já tá aqui olha o tamanho entendeu? e já volto aqui já leio o nome de vocês mando um alô pra galera e já já tô de volta é nóis fui lá aguenta aí então galerinha já voltei aqui o sangue já tá no saco ó duas secolonas de sangue tem umas cartas pra levar tá correria demais hoje aqui é mas vamos que vamos não podemos parar não e eu quero deixar bem claro também galera quero pedir desculpa aí